Tudo bom, pessoal? Trazendo hoje pra vocês aqui uma notícia que saiu ontem publicada no Diário Oficial. Então já vou gravar aqui pra vocês pra trazer informações sobre como vão funcionar as admissões de estrangeiros no Brasil, admissões de brasileiros no Brasil, você que mora no exterior e está pensando em ir para o Brasil, toma cuidado com isso daqui, e principalmente os países que ficam restritos pra entrar no Brasil, voos diretos desses países. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a publicação do Diário Oficial pra que vocês possam ler, então desce lá, já dá uma lida no final desse vídeo porque eu vou explicar algumas coisas aqui como funciona. Vou precisar do meu óculos porque a impressão ficou muito pequena, senão eu não enxergo e de perto a idade vai pesando e a gente vai ficando com dificuldade de enxergar de perto. Vamos lá. Dentre diversas coisas eu vou tentar fazer um vídeo super rápido aqui, resumindo, quem quiser ler a íntegra tá aqui na descrição, mas eu vou ler só o que eu acho que é importante. Vamos lá. Transporte aéreo. Fica autorizada a entrada no país por via aérea do viajante de permanência internacional brasileiro ou estrangeiro desde que obedecidos os seguintes requisitos. Primeiro, apresentação à companhia aérea responsável pelo voo antes do embarque de documento comprobatório da realização de teste para rastreio de infecção pelo SARS-CoV-2 com resultado negativo ou não detectável. Ou seja, fica obrigatória a apresentação de teste negativo ou não detectável para quem quiser ir para o Brasil. Ah, mas eu já tomei as duas vacinas. Não tem problema. Tem que apresentar o teste negativo de qualquer forma. Dois, apresentação à companhia aérea responsável pelo voo antes do embarque de comprovante impresso ou meio eletrônico do preenchimento da Declaração de Saúde de Viajante DSV. Certo? É importante preencher também. Então fique atento com isso. Se você tem dúvida, entre em contato com a agência de viagem. E no máximo 24 horas em antecedência do embarque para a República Federativa do Brasil com a concordância sobre as medidas sanitárias que deverão ser cumpridas durante o período. Três, apresentação à companhia aérea responsável pelo voo antes do embarque de comprovante de vacinação impresso ou meio eletrônico com imunizantes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou Organização Mundial de Saúde ou as autoridades do país em que o viajante foi imunizado. Artigo 4º, a apresentação do comprovante de vacinação será dispensada aos viajantes. Dois pontos. 1. Com condição de saúde que contraindique a vacinação. 2. Não elegíveis para vacinação em função de idade. 3. Em virtude de questões humanitárias na forma do artigo 18 desta portaria. 4. Provenientes de países com baixa cobertura vacinal divulgados pelo Ministério da Saúde. 5. Brasileiros e estrangeiros residentes em território brasileiro que não estejam completamente vacinados. Fora isso, todos os outros serão exigidos as duas vacinas, ou seja, a vacinação completa. Se for de uma vacina, a vacinação completa, uma vacinação. Desde que tenha colocado ali no seu certificado. Os viajantes dispensados do comprovante de vacinação ao ingressar em território nacional brasileiro deverão realizar quarentena por 14 dias na cidade de seu destino final e no endereço registrado na declaração DSV. Certo? Ou seja, quem não estiver vacinado vai ter que fazer quarentena de 14 dias. 6. Os tripulantes de aeronaves apresentarão comprovante de vacinação impresso ou meio eletrônico com imunizantes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou Organização Mundial da Saúde. 7. Ficam proibidos em caráter temporário os voos internacionais com destino à República Federativa do Brasil que tenham origem ou passagem pela República da África do Sul, República Reino de Esuatini, Reino de Lesotho, República da Namíbia e República do Zimbabue nos últimos 14 dias. Ou seja, se você passou por um desses países, nos últimos 14 dias não pode vir em voo direto para o Brasil. Tem que passar por algum outro lugar. Se tiver o carimbo no seu passaporte, você precisa quarentenar por 15 dias, 14 dias, neste outro país. 8. Fica suspensa em caráter temporário a autorização de embarque para a República Federativa do Brasil de viajante estrangeiro procedente ou com passagem nos últimos 14 dias antes do embarque nesses mesmos países que eu falei pra vocês aqui. Eu me antecipei ao artigo posterior. 9. Fica autorizada a entrada no país por via terrestre do viajante de procedência internacional ou brasileiro estrangeiro desde que apresentado nos pontos de controle terrestres, ou seja, na alfândega, nas aduanas ali, o comprovante de vacinação impresso por meio eletrônico com imunizantes aprovados pela vigilância sanitária. Ou seja, você que vai pro Paraguai, pra Argentina, Bolívia, países fronteriços com o Brasil, você precisa, por via terrestre, você também precisa apresentar os mesmos documentos. Aí vamos lá pro artigo 13. Para fins dessa portaria, considera-se completamente vacinado o viajante que tenha completado o esquema vacinal primário a no mínimo 14 dias antes da data do embarque, desde que 1. Sejam utilizados imunizantes aprovados pela agência nacional. 2. Comprovantes vacinais tenham minimamente o nome do viajante e os seguintes dados de vacina. Nome comercial do fabricante, número do lote e dose aplicada, data de aplicação. Parágrafo 1º. Não serão aceitos comprovantes de vacinação que os dados previstos no inciso CAPUT, ou seja, lá em cima, estejam descritos apenas no formato QR Code. Ou seja, se você tiver um QR Code e você não tem outros dados e apenas o QR Code, você não é aceito para validade da vacinação. 2. Não serão aceitos atestados de recuperação de COVID-19 em substituição do comprovante de vacinação completa. Este parágrafo é muito importante, porque antes vocês tinham aí a possibilidade de apresentar um comprovante de recuperação. Agora não mais, tá? Lembrem disso, isso é muito importante para vocês entenderem. Bom, basicamente, esses são os mais importantes. Eu vou deixar aqui no link da descrição publicação completa no diário oficial, para que vocês possam ler e tirar suas dúvidas. Quem tiver mais dúvidas, eu sugiro que entre em contato com a própria companhia aérea, para que eles possam esclarecer para vocês quais são realmente os requisitos para embarque, quais vão ser as medidas que serão tomadas em razão daquilo, daquele documento específico que você tem. Sugiro que vocês façam isso com pelo menos aí uma semana, 10 dias em antecedência do seu voo, para dar tempo de fazer alguma outra coisa, se eventualmente for necessário, ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa viagem para aqueles que vão viajar, bom final de ano, bom resto de semana, nós vamos colocar outros vídeos aqui antes do final do ano, com certeza, para vocês, mas bom resto de semana para todos, grande abraço, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho